Essa flora se transformou em um verdadeiro parque de diversões. Cerca de 35 crianças participam todos os dias das brincadeiras e atividades da colônia de férias. Uma oportunidade para resgatar antigas brincadeiras como elástico e pular cordas, ou aventuras como o slackline. São brincadeiras muito interessantes, são brincadeiras que perderam sua importância diante dos tempos modernos, diante das tecnologias, mas elas existem e elas resgatam o prazer de brincar. E valorizam a amizade entre as crianças, a interatividade, e isso é muito bom. A equipe multidisciplinar é formada por educadores físicos, artistas plásticos, esportistas e outros colaboradores. O único objetivo é levar diversão e interação para as crianças. É um convite a brincar à vontade, num espaço lindo, integrado à natureza, com muita liberdade de criar, com muita liberdade de inventar. E a colônia de férias aqui do Parque do Sabiá também já começou e vai até o final do mês. Crianças de 5 a 15 anos podem vir de segunda a sexta das 2 às 5 da tarde e participar de brincadeiras e atividades que estão acontecendo no parque. As crianças de 5 a 7 anos, o pai tem que acompanhar essa criança. As demais têm que assinar um termo, liberando, gratuitamente, não tem despesa nenhuma, tem várias brincadeiras. Então, quer dizer, a criança realmente pode aproveitar esse verãozão aí, fazer futebol, vôlei, ouvir contas histórias, gincanas, diversas brincadeiras. Então, quer dizer, é só trazer a criança e aproveitar. Dez monitores acompanham as atividades e as crianças são devidamente identificadas com coletes para garantir a segurança nas brincadeiras. As crianças que estão sendo monitoradas, juntamente com os monitores que são professores da Futel, às vezes não pode tirar esse colete até o pai chegar, porque a gente entrega essa criança com segurança e essa criança vai embora para sua casa e volta no outro dia. Independente de onde vai rolar a brincadeira, o bom mesmo é toda a criançada se divertindo nas férias. Olha! Olha!